Oi, oi Simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vim dar uma novidade para vocês, tá? O Instagram oficial, né, a equipe do TCM's Freeplay lançou um desafio, tá? E eu vim explicar aqui direitinho para vocês, está tudo em inglês, aí eu traduzi aqui para vocês, e enquanto isso está rodando o videozinho oficial que eles postaram para dar a novidade para vocês. A legenda do vídeo é Estamos amando todas as cores brilhantes usadas nessa sala. Confira os detalhes do desafio abaixo e compartilhe sua entrada conosco. Detalhes do desafio. Misture e combine itens inspirados em Lego, em um design de sala completo decorado com seu tema favorito ou estilo estético de sua escolha. Como participar? Escolha o seu item Lego favorito ou use quantos quiser, no qual você irá centrar seu estilo. Escolha um local da sala, escolha qualquer estética que você ame, use a ferramenta de captura de tela para capturar seu trabalho e poste sua revelação no Twitter ou no Instagram, marcando a equipe TCM's Freeplay e colocando as hashtags. Bom gente, essas são as regras, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, escrito bonitinho, mas basicamente é uma sala onde você vai fazer usando os novos itens da nova atualização, tirar uma foto e postar no Instagram para estar participando desse desafio. Na descrição não tem o que será o prêmio da outra vez que teve um desafio assim, eles escreveram qual era o prêmio, dessa vez não tem escrito nada do que será o prêmio. Mas então é isso pessoal, espero que vocês participem, vamos lá mostrar que a gente está vendo, que a gente gosta dessas coisas de participar, porque assim quando a gente quiser alguma coisa eles podem também nos ouvir, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!